Ainda sobre o tutorial do Clone Stamp, ensino em outra sequência de vídeos como usar essa ferramenta do Photoshop com um olhar artístico para deixar o resultado final impecável. Exploro o mesmo processo removendo o mochileiro, algumas pedras e bandeiras do alto de uma montanha com neve e reconstruo toda a paisagem com cuidado e alto nível de detalhe. No momento, os vídeos estão somente disponíveis para os alunos da mentoria. Temos até então duas horas de aula focando na ferramenta Clone Stamp e finalizamos com a base limpa dessa cena selvagem. Tchau. Tchau.